Um desabafo ontem e meio que também um tanto misterioso, né? Uma legenda bem diferente do... Ela costuma postar e depois abrir o jogo falando sobre depressão. Um momento bem difícil que ela está passando. É difícil. Muito difícil, viu? Ela fez... Ela acabou preocupando, inclusive, amigos após esse desabafo, amigos e fãs, né? Em seu site oficial, ela disse que está passando por um momento muito delicado e acabou também aproveitando para explicar o sumiço que ela teve aí das redes sociais. A fala da Vanessa é a seguinte. A quem possa interessar, venho de três milênios para fazer uma escolha e uma descoberta. Para que isso aconteça, tenho que atravessar uma floresta escura e amedrontadora, cheia de demônios e de feras que tentam me impedir de chegar à montanha iluminada pelo sol. Para me guiar apenas as estrelas lá no céu, a escolha é a vida, a descoberta é a verdade. Quem eu sou? Morrer na escuridão e renascer na luz. Ser não é tarefa para amadores. Tem que se ancorar na mais profunda fé e coragem, em um caminho solitário e doloroso de reconhecimento. É preciso caminhar, gente, foi realmente uma fala bem extensa aí da Vanessa, de pés cansados, mas firme, aprender a respirar o ar e finalmente sentir o cheiro da terra e dos ares. Saber se deixar levar com o vento na brisa e na tormenta. Entender o movimento e ritmo das ondas, aceitar tudo o que é e o que não é. Foi o que revelou aí, né, a Vanessa relatando em seu site oficial sobre o momento que ela vem passando. Ah, sim, ela falou numa linguagem bem figurada, mas claro que a gente... Ela tá fora, né? É, justamente. Mas a gente entende, o que a gente entende dessa fala dela é que realmente ela estava num estado de depressão. Ela ainda diz mais o seguinte, a doença que carrego nos pensamentos se torna uma bênção, pois ela que vai me trazer de volta ao lar de onde todos nós viemos. Por agora, um pesado véu de medo ainda me cobre, mas um grito em silêncio me preenche de certeza que quando me libertar, encontrarei o que mais anseio em ser, a vida. E no Instagram e no Twitter, ela disse o seguinte, Meus amores, vim aqui explicar pra vocês o sumiço desde o meu isolamento, não só pela pandemia, mas pelo momento que estou passando. Momento delicado e muito pessoal. É um momento de silêncio. É difícil dizer em palavras o que está acontecendo comigo neste momento. Me encontro tendo que encarar velhos e novos fantasmas para seguir em frente. Por agora, um pesado véu de medo ainda me cobre. Muito triste, né? Oi, Mari? E com um detalhe, né? A depressão aumenta nesses casos, porque a gente está vivendo de isolamento, onde as pessoas não podem ter o contato social. O baque é muito grande, é muito forte. Saúde mental, a gente sabe que cada dia que passa está mais difícil você manter ela, de exercitar ela, de enfim. É complicado, a gente entende, a gente torce, né? Pra que a Vanessa passe por esse momento. A gente já é exemplo, né? Do Whindersson, que precisou se reinventar, né? Agora vai se tornar pai. E aí, mas passou por um momento difícil como esse. Contou com o apoio da Luísa Souza. Pra quem não lembra, hoje as pessoas queimam muito, falam muito mal da Luísa. Mas a Luísa estava lá nesse momento difícil dele. No momento que ele precisava, né? Que foi antes do término, né? Do casamento. Foi antes do término. E aí, sempre é bom a gente ver e saber que ela vai estar bem acompanhada nesse momento, né? Ela que é casada, já tem seus filhos. Seus filhos, justamente. Tomara que Deus abençoe, ponha a mão, né? Que todo esse pessoal que está ao redor dela a ajude nesse momento. Porque não é brincadeira, não. E detalhe, né? Você que está em casa, muita gente assiste a gente, tem a TV como companhia dentro de casa, né? Se tiver algum pensamento, algo, um momento muito difícil, né? Ligue, não se prive de ligar pra um CVV, né? Que presta um apoio como esse. Um apoio, inclusive, especializado. Ai, meu Deus, vamos falar de beleza? Vamos, é isso mesmo, né? Eu falo de vocês, estão muito bonitas aí. Falando de transformação e tal. Menino, mas tá bonito essa franga com esse vestido e tal. Menino, não...